Aqui é as sandálias, que eu vou experimentar todas, né, gente? Foi sugestão de um inscrito do Samy. Obrigada, Samy, pela sugestão de vídeo. Faz tempo que ele pediu, gente, pra mim gravar, mostrando os sapatos novos, né? E eu tinha comprado esses aqui no final do ano, comprei esses agora. Esse aqui já faz um tempo, mas eu não tinha gravado ainda. E eu gosto, gente, de gravar sempre quando eu compro sapatos novos. Não que eu entenda, não que eu seja assim, né, gosto bastante de sapato. Mas, não, eu não sou muito, assim, apegada a sapato, também não entendo mais nada. Mas gosto de gravar e gosto de mostrar também quando eu compro promoções, né, de sapato. Que eu já fiz até um vídeo sobre esses dois sapatos aqui que eu comprei, essas sandálias, né? Que eu comprei na promoção lá no Estúdio Z. Tem um vídeo aqui no canal falando bem direitinho. E, gente, sem mais delongas, né? Vamos logo para o vídeo. Ah, antes que eu esqueça. Vou gravar aqui, gente, se ficar escuro. Vocês não reparem. É porque aqui, né, gente, quando eu vou botar o celular ali, vai ficar com sombra. Mas farei o melhor pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem desde já do vídeo. Primeira, né, gente, sandália é um tamanquinho da Mississippi. Gente, o saltinho dele é bem pequenininho. Mas eu amo super confortável. E, na verdade, gente, o número dessa sandália não é 35, é 36. Mas até que ficou bom no meu pé, entendeu? Como vocês estão vendo aí no vídeo. Gente, é super macio. E eu comprei na promoção. Falei até no vídeo anterior, né? O valor que foi de 59,90. Se eu não me engano, Mississippi é muito boa. Eu gosto demais, porque não maltrato o pé. E também, gente, esse salto pequeno, ele combina com vários looks. Entendeu? Eu não gosto muito de salto muito alto, porque não combina com muitas coisas. Mas eu tenho. E o segundo, né, gente, também é o tamanquinho. Que tava bem alto ano passado, né? Saltozinho quadrado, salto largo. Ótimo de andar. E a frente de plástico, gente. Ela tem uns brilhinhos. É porque no vídeo não dá pra ver direito. Mas calça super bem. E, assim, não faz calo no pé de jeito nenhum. Eu tava com medo de comprar e dar calo, entendeu? Mas, graças a Deus, deu certo. E combina, gente, com saia, com short jeans. Fica bem bonitinho. Não é, como é que diz, um calçado elegante, né? Pra você ir pra uma festa e nem nada. Mas é pra você usar, assim, no dia a dia. E pro shopping. Eu também, às vezes, vou pra igreja com ele. Também combina super com saia, né? Como eu disse pra vocês. E, como vocês repararam aí, eu gosto bastante de tamanquinho, assim. Baixinho, né? Tenho até que comprar também, gente, rasteirinhas. Porque eu não tenho de jeito nenhum. E a sandália que eu vou mostrar agora, gente, foi a que eu comprei pro Réveillon. Ela é da Gabriela. Comprei no Estúdio Z. Tava na promoção por 60 reais. Ela é meia pata. É um salto, né, gente? Que ele é alto, mas ele não é desconfortável. Como é que diz? Ele é super elegante e não maltrata o pé. Escolhi por conta disso. E a cor, gente, eu escolhi essa... É tipo um prata, sabe? Por conta do Réveillon mesmo. Que eu achei a cara do Réveillon ano passado. Prata e dourado, gente. É muito linda, não é, gente? Essa sandália. Super linda. Calça super bem, assim, né? Fica super bem no pé. E tem essa partezinha da frente, né? Que é por isso que se chama meia pata. Que dá pra você andar tranquilamente, sentar, assim, o pé balançando. Porque eu não sei andar muito bem, né, gente, de salto. Mas esse daqui que eu escolhi, que aliás, que eu sempre escolho, né? Meia pata. Ele é ótimo pra andar. Uma dica pra você, né? Que não sabe andar muito bem de salto, assim como eu. Eu sempre escolho esses calçados que tem tanto apoio na frente, como atrás, né, e a parte de trás, né, do salto, que seja um pouco mais largo, pra que dê mais estabilidade no pé. Olha, dê mais estabilidade no pé, menina. Mas ela tá falando muito bem. Ai, gente, enfim. Super amei esse estilo de sandália. Eu tava precisando mesmo. E agora eu vou mostrar, gente, a minha queridinha. Que é também meia pata. Chama o nomezinho, gente, essa sandália, mas eu esqueci agora. Me fugiu o nome. Mas, gente, é super confortável. É da Beira Rio. Comprei também na promoção, no Estúdio Z, gente. No Estúdio Z tem tudo. Eu compro pelo site. Não gosto muito de comprar na loja, porque na loja não tem muitas opções. E no site, né, tem promoções. E ainda, gente, você consegue retirar na loja, às vezes no mesmo dia. Gente, é muito elegante. Parece um salto que eu usei com o meu vestido de formatura, mas só que ele era branco com detalhe preto. Mas o preto, né, gente, é o clássico, né, de sandália. Olha como fica lindo. Eu acho que fica a coisa mais linda. Eu usei ele no Natal com uma calça jeans. Ficou perfeito, perfeito mesmo no meu pé. E, gente, ele tem, tipo, uma almofadinha dentro que não deixa o pé ficar doído. E outra que fica com estabilidade muito boa no pé por conta, né, da meia pata que eu falei pra vocês, que é uma dica pra quem não sabe andar muito bem de salto. Porque salto é prática, né? Você tem que... que tá andando pra poder aprender mesmo. E, por último, gente, uma sandália básica, né, a Havaiana, que eu tava doido pra comprar também. Porque eu tenho uma, mas a minha já tá bem velhinha. E essa, gente, graças a Deus, tava na promoção, né, gente? Porque a Havaiana tá cara, viu? A Havaiana custa... Ultimamente tá custando uns 60 reais a brilhosa pro carnaval. E essa eu paguei 27,90. Gente, mas é muito bonitinha. Eu gosto assim, ó, com o cabrechozinho mais fininho que eu acho que fica mais bonito no pé. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa logo o seu like. Porque o like, gente, ajuda com que o YouTube repasse o meu vídeo para mais pessoas. Ele começa a entender, né, o logaritmo começa a entender que o meu vídeo é relevante e vai passando pra mais pessoas. Porque quando o vídeo é passado pra mais pessoas, né, gente, o engajamento aumenta, aumenta o número de inscritos e também o número de horas assistidas. Gente, nós precisamos de 4 mil horas assistidas. No momento só temos 500 e faltam muitas horas, né, gente? E tem muito vídeo aqui no canal, os vídeos longos. Se você puder assistir, pode assistir só um minuto, dois minutos. O que você assistir já serve para nos ajudar a monetizar o nosso canal e assim trazer mais conteúdos pra vocês. E se você não nos segue no Instagram. O Instagram do Luiz, gente, é arroba Tavinho, um gato oficial. A gente sempre tá por lá, sempre postando direto lá. Luiz já tá com 23 mil seguidores lá no Instagram. Ele tem engajamento muito bom, por isso que eu lhe convido a seguir lá o Luiz também no Instagram, nos acompanhar aqui na comunidade. Se você não acompanha, todo dia tem foto, tem novidades no canal. faço perguntas também e, gente, nos ajude a chegar aos 5 mil inscritos. Falta pouquinho, gente. Se eu não me engano, falta 100 inscritos pra gente chegar nos 5 mil. Olha que coisa boa, rapaz! Dois anos de canal, vamos fazer agora também. E eu gostaria muito de comemorar com vocês. E não se esqueça, tá bom? like, se inscreve, compartilha e deixa nos comentários a sua sugestão de... A sua sugestão de vídeo. Ah, eu já falei errado. Deixa nos comentários a sua sugestão de vídeo que é muito importante para o canal Gil em Cena. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!